No dia que eu saí de casa a minha mãe disse Filho vem cá Passou o mal em meus que vemos Olhou em meus olhos o que sou a falar Para onde que tu fostes eu sigo Com o meu pensamento sempre onde estivés Em minhas orações eu vou pedir a Deus Que ilumine os passos de Deus Eu sei que a mãe nunca compreendeu Eu sei que ela nunca compreendeu Os meus motivos de sair do lar Mas ela sabe que depois que queres Filho vir a passarinho e quer voar Eu nem queria continuar ali Mas seu destino quis no pé ou no trariado E olhar a minha mãe no meu porta Eu deixei chorando Trago a minha vida no celular Olha as palminhas bem em cima assim Muito obrigado A minha mãe naquele dia foi no ombro do mundo Como eu era Parece que ela conhecia cada pedra Que eu iria por um pé E sempre ao lado do meu pai E da pequena aldeia Ela já me...